Agora nós vamos falar sobre um assunto delicado que requer muita atenção e conscientização, os crimes de feminicídio. Dados divulgados recentemente comprovam que teve um aumento desse tipo de crime no Brasil. A nossa equipe conversou com a coordenadora da Casa da Mulher Segura, que fica no centro de Juízes de Fora, para poder falar sobre esse tema. Vamos assistir. As estatísticas revelam uma complexa realidade. Mulheres estão sendo mortas no Brasil simplesmente por serem mulheres. Muitas vezes os crimes de feminicídio estão enraizados em relações abusivas, ciúme doentio e controle excessivo por parte de parceiros ou ex-companheiros. O homicídio de mulheres é um homicídio comum, ou seja, é um crime contra uma pessoa. Então o homicídio pode ser contra um homem, contra uma mulher, contra uma criança. Agora, o feminicídio é específico contra a mulher. O que é isso? O feminicídio normalmente vem de um ato de violência doméstica, de um problema com o gênero, com trans, travestis. É aquele homem que mata a mulher porque ele está menosprezando essa mulher. Ela está se sobressaindo sobre ele. Então, por isso, ele vem a matá-la. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2023, houve um crescimento de 6,1% no número de feminicídios no ano passado em relação a 2021. No total, 1.437 mulheres foram mortas em razão desse crime. Aqui no estado de Minas Gerais, 171 casos foram registrados. O estado é o segundo no ranking de feminicídios atrás apenas de Santa Catarina. A Casa da Mulher Segura, que fica aqui no centro de Juiz de Fora, é um local de amparo e acolhimento psicológico, jurídico e social às mulheres que são vítimas de violência. O local também oferece um espaço de acolhimento aos filhos das vítimas no intuito de reintegrar socialmente as famílias das mulheres que sofrem com agressões de diferentes tipos. Ainda de acordo com a coordenadora da Casa da Mulher Segura, de Juiz de Fora, as mulheres têm sentido mais segurança no momento de denunciar os agressores. Isso tem impactado no número de registros dos crimes de violências contra a mulher. É uma realidade muito triste, mas o fato das mulheres estarem denunciando mais, elas estarem se encorajando, toda essa campanha que vem sendo feita contra a violência doméstica, isso tem ajudado as mulheres a denunciarem. Então, com certeza, a partir de mais denúncias, os números vão subindo. A advogada explica ainda que alguns fatores podem detectar uma predisposição dos agressores antes do cometimento deste tipo de delito. A gente tem um ciclo de violência doméstica, são vários tipos de violência. As mulheres passam por violência patrimonial, violência sexual, violência moral, violência psicológica e a violência física. Então, é muito importante que a mulher entenda, para que ela se reconheça dentro de um ciclo de violência. Porque, na maioria das vezes, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas não se reconhecem num ciclo de violência doméstica. E é esse apoio que a gente faz. Para realizar denúncias, ela fala sobre como agir em casos de violência. A mulher pode ligar para a polícia, no 190, tem o 180, tem o Disque Frida, que é um WhatsApp. A partir do boletim de ocorrência dessa denúncia que ela faz, ela pode procurar aqui em Juiz de Fora vários veículos para fazer a medida protetiva. A própria Delegacia de Mulheres faz. A gente aqui, na Casa Mulher Segura, faz essa medida protetiva para ela. E, além de fazer a medida protetiva, aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, a gente faz para elas também a continuidade do processo de família. Eu entro para elas com o divórcio, pedido de guarda, alimentos para as crianças. Porque, muitas vezes, isso também dava uma insegurança para a mulher e impediu a medida protetiva. Porque ela pede a medida protetiva. A justiça dá essa medida. O agressor sai de casa. Ela vai viver de quê? Onde ela vai procurar ajuda? Então, a gente procura fazer toda essa ajuda jurídica para ela, para que ela se sinta amparada nesse sentido. É muito importante falar sobre o trabalho da Casa da Mulher Segura. Muitas pessoas acabam, às vezes, confundindo o papel da Casa da Mulher Segura com a delegacia especializada no atendimento da mulher. São instituições diferentes que têm papéis diferentes no acolhimento das vítimas de violência doméstica. A Casa da Mulher Segura acolhe as mulheres que são vítimas de violência e fazem todo um trabalho de cuidado, de acompanhamento, para que essa vítima possa ali recuperar a sua vida, às vezes, do ponto de vista material, quando era alguém dependente ali financeiramente do suspeito pelas agressões, mas, sobretudo, gente, de uma grande recuperação emocional das mulheres que se veem nessas situações. Daqui a pouquinho essa matéria vai estar no nosso canal do YouTube para que você possa rever, entender melhor esse papel e também pegar ali os canais de contato, caso precise de ajuda. Obrigado. Obrigado.